Salve, salve, quebrada! Aqui quem tá falando é o TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Se você gosta das rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você, que já vai descendo aquele like. Uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia. E a comédia, às vezes, ela precisa ser estudada, bro. Quantas vezes que você não mandou aquela piada, piu, foi olhada assim e falaram, não, esse moleque tem que ser estudado. O vídeo de hoje é isso, os MCs que tem que ser estudados. Aê parceiro, sete anos sendo firme e forte, cê acha mesmo que eu chegar aqui é um golpe de sorte? Referência de filme, eu sou mina terrestre, não é um golpe de sorte, isso é um truque de mestre. Porra, por quê? Eu tô muito preparado, e mais do que o Jorginho, eu já sou embaçado. Parceiro, sem maldade eu tô na pista, ele quer se comparar ao Croy sem ter as metade da conquista. Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão, só quer matar o protagonista. Vai acontecer, não vou deixar, cê vai só se fuder. Ele falou de Atena, mas não teve respeito, eu sou esparta porque eu chego com dois pés no meio do peito. E não deixo nada acontecer, isso é sem esboço. Ele é o mensageiro que eu chutei pro fundo do poço, por isso que eu mostro que isso é só pipoco. Ele achou que ia ganhar do Apolo, ele tá louco. Cê quis falar que eu não vou ganhar, mas se acha muito. E o mundo não gira em torno do seu umbigo. Classifica lá pro regional, a temporada anual ganha o segundo e depois cê fala comigo. É assim que eu faço, mas calma, porque eu tô dominando esse espaço. Parceiro, eu vou ter que impactar, muito da hora você aqui na final e te trombar. Com a sua idade eu também queria vir representar. Mas ainda não tava pronto, então tive que caminhar. Porque agora que eu tô com os meus, eu entendi que não é no meu tempo, é sempre que é no de Deus. Por isso que eu digo que eu vou te matar. E esse ano, o favorito vai pra BH. Ele repete a mesma rima que eu mandei, acha que é boa, porque isso agora eu olho pra você e só para. A mim você não se compara, o que nos difere meu mano, é só um pouquinho a mais de marra. Você vem mais marra, eu tenho mais talento, por isso que você arrumou treta. Fotei no visual, porque eu sou a autoestima preta. Ele acha que é rapper, porque não troca a camiseta. Toda vez, vem rimar de vermelho. Pode pá, mas ele tá é panguando. Parece o Deadpool, ele vem de vermelho, pois sabe que vai me trombar. E vai disfarçar, porque tá sangrando. Tem que entender, hoje eu vim te bater. Por isso que agora, Pimentinha não é o Dennis. Comigo você não rima nada, pra rimar bem precisar o quê? Escreve seu nome no tênis, pra ver se você tem me pegar aqui. Por isso que agora, Don Quixote é chão chupança. Corre atrás do seu moinho de vento. Só se cresce como um homem quando rima com criança. Pessoal, paro pra olhar e refletir. Já não consigo mais chorar. E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir. Seu flowzinho forçável e suas ideias ruins. Só ganhou de mim no áudio passado, citando Prado, Jota e Guri. Que bom que eu sou o seu frio. E vai dar por cima, viu alguém citando. Vai dar por cima, viu alguém citando. E ainda elogiando. Eu não sei se já aconteceu, parceiro. Mas pra mim você é um tário. Eu não quero ganhar o nacional. Eu quero elogiar meu adversário. Então continua elogiando, mano. Que pra mim isso não vai servir. Você quer salvar vidas, eu também vou salvar. Mas eu só faço essa por mim. Eu quero sim ganhar o nacional, mano. Eu quero sim ganhar de você. Bato em você, no Guri, no Jota e no melhor desse P. Parabéns, magrão. Espero que do nacional você seja campeão. Mas você não vai ser a função do Jota, nem a minha função. Sabe por que eu faço rima? E pra mim ser otário. Então você nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional. Nenhum magrão elogiando o seu adversário. Não, não mesmo, porque Jesus tinha 12 apóstolos. Cada um, mano, fez a sua e um ainda deu desgosto. Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto. E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional. Pode deixar que esse é meu posto. Pode ir pra que eu vou ser desumano. Ele falou, acredita em Deus. Pode ir pra, vou lembrar. Que o senhor é meu pastor. E rima não faltará. Um frase peito a você nunca ganha, meu mano. Você sabe que agora eu faço meu frio. Ele falou sobre o Rio The Runner. Trombou a bola e sai correndo daqui. Mas assunto é o Rio The Runner. Nessa rima agora eu vou emitir. Geral conhece que o cara do momento Apollo. O novo MVP. Porra! Acho que você não aguenta. E pra ganhar do Apollo ele tem que citar o Jota. Porque sozinho ele não aguenta. Tá ligado que ele é vacilão. Por isso que eu tenho intuição. Se o Naruto se junta com o Sasuke. Até o Madara fica com o Kuku na mão. Muito legal, bora. Se o Naruto se junta com o Sasuke. Até o Madara tá com o Kuku na mão. Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta. Eu te mato se precisa em fusão. Em momento eu citei o JP. Mas você sabe que isso aplaude. Tia, eu te matando aqui. A sensão do mano underground. Que perdeu o tempo do beat. Que mano o underground é esse. Que não consegue nem rimar com o apetite. Em 2019 eu perdi. Mas eu voltei aqui nos bastidores. Literalmente eu fui. Do balde de lixo para o jardim das flores. Do balde de lixo foi para o jardim das flores. Só que eu sou o underground agora. Eu tô conhecendo a dor dos bastidores. Só que agora eu já vou te mostrar. Igual o Jota eu já vou reparar. Quando eu participar da BDA de trio. Eu vou ganhar 20K. Fazendo promessa e não com realização. Ele acha que vai ganhar da pola. Mas ele só paga aqui de vacilão. No momento isso é intuição. Você já sabe que eu sou sujeito. Porra meu mano passou a eleição. Para com promessinha de prefeito. Isso daqui não vai ser promessa de perfeito. Então deixa eu te mostrar. Eu vou abrir a porta para a minha oportunidade. Vocês vão ver quando eu chegar lá. O papo de prefeito é dizer. Essa sua rima foi clichê. Do jeito que tá rimando mal. O jurado vai dar cadeirada em você. Graças a Deus ele mandou uma punch. Eu juro que eu já tava esperando. Porque no momento eu tava batendo. E o Jorginho só tava apanhando. O jurado vai me dar cadeirada. Mano eu até pergunto. Como assim? Isso aqui é The Voice. E eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim. E acha que só ele que vem de quebrada. E que representa ela. Ô meu parceiro eu também tô na minha caminhada. Pra representar toda a favela. No momento o gordinho chorão. Vai morrer pro apolo japonês. Eu também fui o primeiro a pisar. E o primeiro a ganhar pela segunda vez. Ele acha que ele desenrola. No momento o apolo vai tirar uma ideia da cartola. Ele falou que ele fez uma trip. Agora eu mato e eu vou além. Eu te ganho na batalha. Você chora lá no podcast semana que vem. Engraçado ele falar de podcast. Como se eu fui reclamar. Já provou que você é meu fã e me assistiu lá no podpá. Mas tá tranquilo. Se ele quer assim. O único corte seu que estourou foi falando de mim. Porque eu tive progresso. Te tirei do estadual. Trend renovada com sucesso. Ele falou que em BH ele tirou uma trip. Ou as ideias trombou com o Rugal. O apolo também vai tirar uma trip. E é pra BH indo pro nacional. Ainda não aconteceu, certo? O apolo tem estadual? O Neonem tentou esse ano. Então não tá tão perto assim. Eu nem preciso falar do Tavim. Esse ano do seu trio. Ninguém vai passar se isso depender de mim. Tudo bem. No momento em cima do palco agora eu me entrego. E no meu dedo aqui tem dois anéis. Um pra sua inveja e o outro pro seu ego. Olha no meu olho. Que eu sou seu assassino. E você tá de piada. Essa rima do apólio do Neon e Tavim. Ela veio três meses aqui atrasada. Vocês viu que ele é um cocô. Falou pra eu olhar no olho do assassino. E olhar você já desviou. Então pega os seus dois anéis. E vai vestir o coturno. Que eu tô chutando os seus três anéis. Lá pros anéis de Saturno. Mas na rima o apolo me brasa. O estadual sim aqui é minha casa. No momento que eu olho no seu olho agora minha mente extravasa. Eu dou um salve até pro WM. Mas na salve eu tenho que ser estudado com a NASA. Ele quer até falar que o Prado só rima se tá de vermelho. Demorou é vermelho por cima. E por baixo nós é preto. E você só vira homem comigo se disfarçando de barreto. Faz favor, guri. Sabe que é no conceito. Sem maldade o Prado te amassa. E é com dois pés no peito. Passa inimigo. Não é pro meu nome no tênis. É ser falso na batida. É mandar rima. Só repetindo. E falar da minha casa. E cuidar da minha vida. Eu falei da sua casa. Curtei da sua vida. Sua ideia foi tonta. Eu não sou o tipo de cara que chega aqui e quer pagar suas contas. Não vou escrever seu nome no meu tênis. Você não entendeu que eu não me irrito. O que me é Toy Story. Meu nome no seu. Você é meu brinquedo favorito. Se você me entendeu. Por isso agora vou te explicar. Eu sou uma criança amando que desmonta os brinquedos. Não soube brincar. Você quer falar que eu tô de barreto. Por isso que agora isso é o pódio. Se quer amor vai procurar o barreto. Porque o guri é puro o rock. Ele quer falar até sobre o Andy. Mas eu vou te encher de trauma. Eu não vou escrever meu nome no seu tênis. Cusão vou escrever meu nome na sua alma. Tá entendendo? Por isso você pede. Porque eu tô cortando suas asas. Seu brinquedo favorito é o chanque. O brinquedo armado dentro das vacas. Ele acha, ele acha, ele acha. É gay. Wow, wow, wow. Ele não é o chanque boneco de voodoo. Vai tomar no cu. Eu sou tiro de fuzil. É Anabelle, ele é um terror. Mas pega fogo quando tem pro Brasil. Só pra você me entender. Por isso agora meu mano. Eu é o intuito. Se fosse o Andy. Você é o dinossauro. Pagou de braço curto. Mas você tá atrasado. E por isso você perdeu pro prado. Tem que ficar balbudo. É pra jacu. O espírito do pai é blindado. Vai tomando. Vai tomando. O que foi? Seu caderno de decorada não já funcionando. O cara veio com um terço no bolso. Por isso agora eu não te aponto o dedo. Eu não sabia que o jardim perigo. Já tinha seu próprio Edir Macedo. Por isso o ver se é uma joça. Pra ganhar de você com rima. Não é pego religiosa. Eu não sou o Edir Macedo. Te matei, cê tomou pau. Eu sou Moisés do Peri. Abrindo o mar do estadual. Me respeita filote. Que do mesmo jeito que cê rima. Eu sou o primeiro da zona norte. Eu não sou o Edir Macedo. Eu sou a Nanananal. E eu sou o próprio Noé. Você é meu primeiro animal. Quer entrar na minha arca. Por isso é o fundo do poço. Não abro o mar. Te mando rimar. Te mando pensar. Abra o seu pescoço. Faz barulho pro terceiro rolder. Não vai ficar fácil. Você não vai ter pra onde se esconder. Mano parceiro, cê é alvo. Por isso mesmo eu vou postando, mano. Que você acha que eu tenho rima. Eu tenho muito, eu não sou calvo. Por isso mesmo, pra você parar pra entender. Cada fio de cabelo é uma rima que eu pensei. Diferente de você que veio pra falar. Que quer castelos e ruínas. E não nasceu pra ser rei. É muito fácil. Vim se chute ficando. Falando do verso dos mano. Todas referências. Os caras aqui. Não prestam referência. Sempre que eles mandam. Não mantem a essência. Façam de verdade, meu. Você vem falar. Que você sonha. Também chega em BH. Eu sonhei mesmo, meu parceiro. Cê ganhou estadual. Bota esse estadual aqui pra rimar. Isso é tudo que cê tem? Eu acho que você nunca me ganha. Por isso você apanha. No momento você sabe que você não vai além. Ele falou que agora, mano, ele não é calvo. Agora na minha mão o magrão se fudeu. Na verdade, mano, aqui você vai se fuder. Eles tão careca de saber que cê não rima mais que eu. Porra! Não adianta. Cê vem no pesadelo. Você tá ligado, meu parceiro. Que no momento agora cê vai tromar um atropelo. Você falou que o avô é alvo aqui nessa caminhada. Mas pra mim, meu mano, agora cê é uma piada. Eu sou o favorito, mas eu sou o dono da festa. Eu tô com o alvo na minha testa, mesmo assim, dando risada. Cê tá dando risada? Até a hora que o alvo pega e apagar. Por que parceiro cê tá dando risada mesmo? Achando que ninguém aqui é capaz de vir te matar. Você é faco, mano. Toda sua cima é carteirada e é fato. Por isso mesmo que eu chego e te mato. Essa é a sequência dessa saga e hoje é ultimato. O ultimato? Sem mandar de mano, não entendi qual que é a fita. O magrão rimando, tentando acertar uma punchline. Isso sim que é uma guerra infinita. Você vai morrer na minha mão. Você não aguenta, sua ideia cê não sustenta. Essa noite sem grenta e eu vou matar o magrão. É, então dá hora porque cê desacredita. Ganhando ou perdendo, a guerra sempre é infinita. Porque você sabe, meu parceiro só consegue alcançar aquele sonho. Quem acredita? E você desacredita de mim. Eu vejo que é da hora, mas você não tem a manha. Pode pagar de querer, seu torno está aqui hoje. Cê vai precisar mesmo, é do Homem-Aranha. Não, porque o Homem-Aranha ele está longe de casa. O Apolo está dentro de casa. São Paulo, a capital das notas, sabe que aqui é a rima em brasa. Ele falou que eu desacredito dele. Ele está se sentindo até inferior. Mas quando me trombou a primeira vez, ele que me desmereceu. Então hoje em dia parece que o jogo virou. Não, o jogo não virou. O jogo meu parceiro está seguindo. Quando eu cheguei em 2022, você me olhava me desmerecendo e rindo. O tempo passou e parece que nós está acostumado. Dois anos depois você ainda é o favorito e o hypado. Quero que se foda o seu favoritismo porque eu sei que eu rimo pra caralho. Na moral, ele vem com ideias de batidores. Eu que sou o hypado, eu que sou o favorito. Mas o que eu saiba é você que tem quase um milhão de seguidores. Vai tomar no cu, você já está à toa. Você está ligado, essa é a terra da garoa. Eu nunca vou perder com um MC que divulga mais LinkedIn Grinho do que ele manda rima boa. Sensacional. Faz barulho pro terceiro round. Por ordem de rimas do terceiro. Aí, seu rap é paia. Eu sei que esse mano vem da praia. Mas aí, parceiro, eu lembro até do Charlie Brown. Porque meu escritório não é na praia, ele é aqui na capital. Aonde eu me destaco toda vez que eu rimo, você não rima. Você não vai trazer adrenalina. Ali tem uma estação, aqui uma batalha de rima. Ali o trem passa do lado e aqui o trem passa por cima. Porra! Eu vim empolgado. Pronto pra matar esse MC que é frustrado. Que não acontece aqui, é referenciado. Por isso, no momento, não é reverenciado. Aí, magrão, você vai ver que tá fudido. Por isso, contra o Apollo, mano, cê tá iludido. Aí, vai ficando quase. No aniversário e no estadual, te tiro na primeira fase. Você não vai aguentar. Porque o Apollo sempre vai subir de patamar. Parceiro, eu tô na batida. Aproveita muito bem os últimos 90 segundos da sua vida. Vamos ver. E aí? Yeah, yeah. Aí, ó as ideias desse cara. Cê beija a lona. Ele falou pra mim que meu castelo desmorona. Mas eu escutei beca pra formular o argumento. Com castelo e ruínas, um líder em movimento. Porra! É isso daqui que eu penso. Cê tá chorando mais do que um minuto de silêncio. Falou que o sonho dele é ir pra BH. Nossa, só ele quer ir pro nacional e ir lá rimar. Mas tudo bem, te mato com a rima no instrumental. Eu mostro que eu trago a essência e o essencial. Igual o Ronaldo, eu sou fenomenal. Lá é um belo horizonte pra você. É só uma cova vertical. Porra! Isso que eu trago na minha rima. Parceiro, eu acho que você não vai ter disciplina. Eu, diferente de você, já ganhei. Mas hoje em dia eu voltei. Porque eu continuei. Fiquei. Eu te mostro que cê é fato. Caralho, magrão. Engraçado que cê é meu pato. Eu também quero ir pra BH. E esse ano que eu renovo o contrato. O sonho da pola de 2019 se concretiza em 2024. O que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca. Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos. Eu não consigo saber qual MC que tá rimando. O meu sonho é o Lino. Por isso mesmo que essa força é prepotente. É que cê fecha o olho, tudo bem. Palento já dizia que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje eu vou provar que você tá fudido. Cê fala que o que importa é somente a personalidade. Hora tá feliz, outra hora você tá triste. Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade. Sim, sim, sim. Isso é um transtorno de bipolaridade. Que me deu sair da minha rua e na primeira boca. E na primeira porinha dessa cidade. Essa que é a parada. Um que o olho vê, o coração não sente. Pode parar. Então abre o olho pra ver o barro rimar. Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra da um vento? Ah! Eu tenho que entender o que você fala, meu... Só que hoje eu mato, hoje eu passo perante a improvisada. Até porque, parceiro, eu faço meu papel. É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel. Tá entendendo o novo que você morre aqui. Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu frito. Até porque, hoje eu sou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda. Você é cruel, mas calma, meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai, eu sou cruel. Agora causador. O E-barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou que o cara que pega no queixo uma dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto. Girassol, planta carnívora. Eu amo como inseto. Ô, 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 ô. 3, 2, 1 Eu sou comum, então hoje você tá fudido inseto, eu não sou um. Você tá entendendo que churrajaule. Você é um giraço, você tá fudido, que hoje eu vou cortar teu caule. O início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que você assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que você não é favela? Era a fera que assombou a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo E ainda continua sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca, não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo Meu parceiro você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, cê tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira cê foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira o cê morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, de round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai! Você falou meu parceiro Pra eu regar meu jardim Só que se eu regar ele Pai, eu vou causar seu fim Sabe por que que agora Eu sou inteligente Se rega o girassol Você soube da minha frente Pai, eu vou causar seu fim Sabe por que que eu peguei a água E comecei a jogar Porque eu preciso do corte do Tik Tok Pai, eu tenho conta pra pagar Você tá ganhando? É desse jeito Que alcança o fim Se o G.A. jogou o iPhone no chão Eu posso jogar água em mim Você tem conta pra pagar Mano, mas agora eu também não tô foito Eu tô em São Paulo Eu tô sozinho Mano, eu também tenho quase 18 Também eu tenho conta pra pagar Só que agora na falha Ó Tik Tok Olha aqui esse otário Se molhou inteiro Pra perder a batalha Eu não ia perder a batalha Sabe por que que você é fraco E agora, pai, você deu falha Eu posso me molhar inteiro Mas eu nunca passo mais sufoco Tá vindo? Já percebi no seu olho Me chama no O que eu αποco seu fú 5 2 1 Rima! Fala, fala, fala A rima que é louca Por que que ao invés de rimar você não largou o mic, beijou minha boca. Cê não estouro, eu matei a 10 milzinha de cabelo loira. Nossa, eu vou beijar o modelo da Capricho. Tavi, vem aqui. Não achei minha boca no lixo. Calma, calma. Quase 18 anos, você falou que tinha quase 18 anos. Cê tem quase 18 anos, era pra sentar na escola, seu vacilão. Aí, professora, deixa esse merda de recuperação. Não deixa de recuperação. Porque isso é rap e aí não é educação. Olha como o otário hipócrita vem pra jogo. A 2S atrás pediu pra apagar meu fogo. O que já isto é? A 2S atrás pediu E Him Reidang Sabe muito bem,amsu, que, você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai da colheita, maldita. É vitimista ouvir o que falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente Igual uma alienígena Você não entra na minha mente Sabe, truta, cê tá de brincadeira Na rima, você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim, teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Cê perdeu a batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos É, eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano Ela disse que todo mundo grita Se eu rio no AEP É porque será que você não ouviu O que eu falei depois do C Até porque respeita que em São Paulo Quem tá é o C Pra dirigir a palavra pra mim Tem que ter habilização E Porque quem tá rimando demais Contra rimando de menos Quem tá tomando é o C Sabe tão fácil e eu sou eficaz Quem tá rimando é o C Os ruim demais Os ruim demais Antes nós era bom de menos E agora o que nós faz O solto quer tá fazendo O solto é vencer o seu mãozinho Então procura outro Porque onde eu cheguei, cheguei sozinho Você chega sozinho E eu mando bem Prefiro morrer do que crescer Atrás do nome de alguém Mas sabe que eu sou o seu vacilão Se eu cresci e eu nasci sozinha Eu vou ser sempre a Joaltão Cê vai ser sempre a Joaltão Mas o seu nome não é opção Quando perguntam quem manda as rimas boas em São Paulo Na previsão Cê falou que vinha garoa e golpe, né não? Infeliz bem que cê não procura os nomes Porque procurou o magrão Sabe por quê? Eu vou explicar Porque a vida é uma só Eu gosto de desafiar E eu já não falei Nós estamos assim Tipo de dificuldade Isso nem importa pra mim Ela tem desafiar E eu não tô entendendo Joaltão, cê tem que chegar Pra chegar tem que tá correndo Pra correr tem que levantar Pra falar tem que tá fazendo Então não adianta nada No mais ela tá perdida igual o Nego Que volta é um bagulho louco Já vamos pegando a nossa lista dos salves aqui Que é o que importa pra galera Certo? Porque, por quê, por quê, por quê, por quê O salve primeiro vai pro GamerTV Obrigado aí meu mano Tamo junto aí Voando e alcançando todas as naves Depois logo do GamerTV O salve pro Alexandre Gonçalves Sem contar que se vai fazer a nave Então tem que traçar bem o caminho Que é pra não se perder E depois mandar o salve pro Alefzinho Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada